Nós estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente, de 31 de maio a 5 de junho, mas a Creluz tem compromisso com o meio ambiente e com a sustentabilidade durante os 365 dias do ano, produzindo mudas nativas aqui no Horto Florestal, em Pinhal, e distribuindo para os associados e para as entidades de forma gratuita nos 36 municípios da área de atuação. A Creluz é parceira também de um projeto inovador desenvolvido em conjunto com a aldeia indígena e é sobre este projeto que nós vamos conhecer mais hoje no Repórter Creluz. Estou aqui na qualidade de madrinha de um projeto alusivo ao combate da violência contra crianças e adolescentes, violência sexual. E o tema desse evento é meu corpo, meu território. E a isso a gente vê bastante ligada à questão também da mata nativa dentro da terra indígena do Guarita. Esse evento vai ser feito dentro da terra indígena do Guarita com a ideia e o intuito de também levar mudas nativas e frutíferas para que seja feito o reflorestamento. Por quê? Porque o índio necessita do mato para sobreviver. Essa sobrevivência está bastante ameaçada. Todos nós sabemos dos últimos episódios que tivemos aí de desmatamento, queimadas no último ano e em muitos anos que vem acontecendo. E a ideia nossa com esse movimento é o quê? É buscar conscientizar o indígena na sua pessoa e a comunidade externa de que nós precisamos preservar. O índio precisa do mato para viver, para sua espiritualidade, para sua produção artesanal, para o alimento. O mato precisa estar presente dentro da comunidade indígena para que ele possa viver e viver com qualidade. E para nós aqui, fora da comunidade indígena, nós também precisamos do mato. Então, em parceria com a Emater, o evento conseguiu junto à Creluz a doação de mil mudas de árvores frutíferas e árvores nativas para que assim seja feito um reflorestamento, iniciando um projeto para que essas mudas sejam dadas a cada um que estiver nesse evento e simbolicamente cada um vai cuidar dessa muda e com isso vai conseguir disseminar a cultura de quê? Eu não preciso ter uma planta que produza frutos hoje. Eu planto hoje e cuido ela, criando essa consciência. Com isso a gente vai mudar um pouquinho a consciência de todos que estão inseridos nesse meio. Muito obrigada! Estamos à disposição. E obrigada a Creluz pela parceria nesse projeto. E esperamos com isso que mais vezes vocês possam estar presentes conosco, nos auxiliando nesses projetos, que a gente possa mostrar e frutificar essas sementinhas que são plantadas agora. Um abraço! O repórter Creluz volta na próxima semana. Baixe nosso aplicativo Creluz Mob na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br. WhatsApp e ligações 0800 510 1818. Até a próxima! E até a próxima!